E aí Ronaldo aqui Escreve aí Samara Assim ó Por que eu escrevi assim? Escreve Por que? Tô trolando meus amigos pessoal Escreve aí Credo, vou escrever essa merda aí não Por que tem que escrever? Vai, escreve É o que? O que que tem? Tá dando eco mano Vai, escreve aí Sempre fica assim Calma aí, vou escrever Espera aí, minha internet tá lento Vou trolar ele Hã? 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 Ele viu o eco, falei quatro vezes Hã? Escreveu alguém? Alguém já escreveu? Vou escrever aqui Credo, que bicho é feio Que bicho é feio Ô louco Pia, que bicho feio Parece um zumbi O que é isso? O que é isso?